Ela tem uma... 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 uma labradora... tem um outro aqui... é... ... 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 Obrigado. Sobe, sobe. É que vem. Sobe, sobe. Eu tenho que olhar. Por que você está olhando? Juscelia. Sobe, sobe. Juscelia, sobe, sobe. Galera, nós estamos só aqui. Tem hora que não dá o valeu, o nome, tá bom? Sobe, sobe. Ele é contínuo. Juscelia é brasileiro, Freitas. Sobe, sobe aí, ó.